Olá, nós vamos agora para a nossa parte 3 do bloco de questões comentadas, então vamos abordar algumas questões que envolvam questões gramaticais e questões de interpretação, para que você compreenda corretamente, então vamos lá. A nossa próxima questão é a questão de número 16 e tem como texto o que nós vamos fazer a leitura, então vamos lá. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, uma sequência de explosões ocorrida na usina nuclear de Chernobyl, localizada na Ucrânia, República Federada, a URSS, resultou em um dos maiores acidentes químicos e nucleares que a história registra. Uma primeira explosão de vapor no reator número 4, também conhecido como Chernobyl 4, e o incêndio resultante levaram a uma sequência de explosões químicas que gerou uma imensa nuvem radioativa de iodo-131 e césio-137, que alcançou a União Soviética, Europa Oriental, Escandinávia e Reino Unido. Ao contrário do que comumente se afirma, não houve explosão nuclear em Chernobyl. As causas do acidente são tanto humanas quanto técnicas e ocorreram durante a realização de testes de segurança no reator. O reator foi destruído, matando no momento cerca de 30 trabalhadores que se encontravam no local, sendo que nos três meses seguintes, vários trabalhadores morreram em decorrência do contato com os materiais radioativos. Entretanto, em virtude da propagação da nuvem radioativa, milhões de outras pessoas sofreram as consequências do contato com o iodo e o césio, liberados na explosão, resultando em doenças e más formações das pessoas nascidas de mães e pais contaminados. As áreas que mais foram afetadas foram a Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, sendo que este último país concentrou 60% do pó radioativo em seu território. O acidente de Chernobyl foi mais radioativo que as duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Então, como você pode observar aqui, esse texto possui, então, as informações que você pode adquirir quando você quer procurar um determinado fato. Então, quando nós temos esse tipo de texto, nós falamos que temos um texto informativo ou expositivo. Depende do contexto em que ele foi publicado. Bom, então, a nossa questão traz o extrato de um segmento que foi colocado dentro do texto para aplicar uma questão gramatical. Então, nós temos assim, mães e pais contaminados. A forma de reescrever-se esse mesmo segmento do texto 2, que mostra um desvio da norma culta, é... Então, aqui nós vamos analisar onde há um erro. E esse erro é um erro de concordância. Então, você vai ter que lembrar lá dos conceitos de concordância. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos pais e mães contaminadas. Letra B, pais e mães contaminados. Letra C, contaminados pais e mães. Letra D, contaminadas mães e pais. E letra E, contaminados mães e pais. Nessa questão, é importante que você observe a posição. Então, veja que nós temos dois substantivos, que são o substantivo pais e o substantivo mães. Esses substantivos possuem gêneros diferentes. Então, um é do gênero masculino e o outro é do gênero feminino. Quando eu tenho uma mudança de posição, eu tenho uma regra básica para essa concordância. Por isso que a letra E é a alternativa errada. Então, vamos ver por quê. Olha, se eu tenho aqui pais e mães. Então, eu misturei os gêneros. Eu posso colocar a concordância com a palavra que apareceu por último. Então, a palavra que está mais perto da qualidade que vem na frente. Então, como eu tenho mães, substantivo feminino, eu posso colocar para esse substantivo feminino. Aqui na letra B, nós temos, olha, pais e mães. Então, os substantivos estão na mesma ordem. Quando eu tenho substantivo de gêneros diferentes, em vez de aproximar daquele que está mais próximo, que é o que nós fizemos lá na letra A, nós podemos colocá-los no masculino. Então, não tem problema se eu colocar no masculino os dois, porque eu formo um grupo. Então, esse grupo pode ser atribuído pelo masculino, tá? Agora, se estiver pertinho aqui, mais próximo do gênero daquele que apareceu por último. Aí, na letra C, só fez a inversão. Então, olha, nessa inversão, colocou contaminados primeiro. E aí, os substantivos vêm, olha, pais e mãe. Então, tá vendo? Olha, pais e mães formam o grupo. Então, esse grupo foi contaminado. Então, inverteu só a ordem que estava aqui na letra B. Lá na letra D, a mesma coisa, olha, só que inverteu a ordem da letra A. Então, colocou a qualidade, olha lá. Só que aproximou essa qualidade daquele que apareceu mais perto. Então, mães é feminino. Então, contaminadas ficou no feminino também. Então, a regra é essa. Ou você, quando tem uma qualidade e um adjetivo e um substantivo, ou você aproxima do gênero daquele que está mais perto, ou você joga os dois para o masculino. O que não pode acontecer? O que aconteceu aqui na letra E. Olha, então jogou os dois para o masculino, só que o que estava mais perto aqui era mães. E isso não pode acontecer. Para eu jogar para o masculino, eu tenho que ter o que aconteceu aqui na letra C. Por exemplo, que eram os pais que estavam próximos. Então, essa é a regra. Na hora que você for jogar para o masculino, observa qual é o elemento mais próximo. Se ele for feminino, como nós temos aqui, não pode ser colocado. Olha a diferença lá da letra B. Na letra B, veio depois. Quando isso acontece antes, não pode colocar no masculino para generalizar. Ora, então, se eu colocar depois, igual eu tenho aqui, não tem problema, porque o grupo generalizado apareceu depois. Antes, não. Antes da relação de proximidade. Por isso que a letra E está errada. Então, como você percebeu, essa questão aqui envolve os conhecimentos da gramática. concordância. Vamos lá. Para a questão de número 17, nós temos o texto. Uma mensagem no Facebook dizia o seguinte. Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não gosta, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Boicote o consumismo. Então, vamos lá para a análise da questão. Nós temos aqui um desvio da norma culta. E esse desvio apareceu onde? Nesse trechinho que nós lemos. Na acentuação gráfica de uma palavra. Vamos voltar aqui. Será que tem alguma palavra que apareceu acentuada de maneira errada? Então, o é, você, não. Olha, dinheiro que você não tem. Lembrando lá do verbo ter. Você é singular. Não precisa do acento. Então, ali, observação das palavras. Letra B. Na indicação errada de uma forma plural. Então, vamos observar aqui se alguma coisa apareceu no plural de forma errada. Olha, impressionar pessoas que você não gosta. Depois não apareceu mais nenhuma. Vamos ver lá. Letra C. Na ausência de preposição. Para faltar preposição, tem que faltar em algum segmento que liga palavras. Vamos lá. Com o dinheiro que você não tem. Será que aqui tem preposição? Quem tem dinheiro tem algo. Então, não precisa de uma preposição aqui. Olha, para impressionar pessoas. Pessoas que você não gosta. Atenção para esse verbo. Quem gosta? Gosta de alguém. Ou gosta de algo. Então, eu não posso colocar pessoas que você não gosta. Eu tenho que colocar pessoas de que você não gosta. Por quê? Quem não gosta, não gosta de alguém. Mas vamos analisar as demais. Na conjugação de uma forma verbal, nós já vimos os verbos ali, estão conjugados corretamente. Ou no mau emprego de uma vírgula. Aqui nós não temos problemas com sinais de pontuação. Porque, por exemplo, essa daqui vem separar uma oração de finalidade. Então, ela não tem problema. Por isso que a alternativa que apresenta um desvio é a alternativa C. Então, falta uma preposição por causa da regência do verbo gostar. Então, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Por isso que está faltando ali. Vamos lá, então, para a nossa questão de número 18, que traz o texto. Argumentos contra a redução da maioridade penal. Então, primeiro, a redução da maioridade penal fere uma das cláusulas da Constituição Federal que não podem ser modificadas por congressistas. Dois, a inclusão de jovens a partir de 16 anos no sistema prisional brasileiro não iria contribuir para a sua reinserção na sociedade. Três, a pressão para a redução da maioridade penal está baseada em casos isolados e não em dados estatísticos. Quatro, em vez de reduzir a maioridade penal, o governo deveria investir em educação e em políticas públicas para proteger os jovens e diminuir a vulnerabilidade deles diante da violência. Cinco, a reeducação da maioridade penal iria afetar, principalmente, jovens negros, pobres e moradores de áreas periféricas no Brasil, na medida em que este é o perfil de boa parte da população carcerária brasileira. Então, como nós podemos olhar aqui, temos outro texto que tem um teor informativo. Então, vamos lá. Nós temos o segmento selecionado. Cláusulas da Constituição Federal que não podem ser modificadas por congressistas. Então, olha só, que não podem ser modificadas. É parecido com aquela questão que nós já fizemos na parte da passiva. Então, tirar da passiva e colocar na parte ativa. Então, todas essas formas, ser modificadas, indica que sofreu uma ação. Então, agora, para ser ativa, essa ação tem que ser praticada. Então, vamos lá. A formativa da frase sublinhada é que não podem modificar-se. Presta atenção aqui nesse pronome reflexivo. Fala que é algo por ele mesmo. Letra B. Que congressistas não podem modificar? Então, aqui já atribui para quem vai fazer o ato. Letra C. Que congressistas não podem modificar-se? Então, eles vão modificar a eles mesmos? Letra D. Que não se modificam por congressistas? Mesma coisa, está atribuindo o ato aos congressistas. Letra D. Que congressistas não modificaram? Então, vamos lá. A alternativa correta aqui é a letra B. Por quê? Quando eu tenho assim, ó. Cláusulas da Constituição que não podem ser modificadas. Modificadas por quem? Olha aqui a preposição. Modificadas por congressistas. Então, quem vai modificar? Os congressistas. Então, quando eu tenho aqui essa afirmação. Que congressistas não podem modificar. Se eu continuar essa oração, modificar o quê? As clausas da Constituição Federal. Então, isso que é transformada a passiva para a ativa. Na ativa, eu coloco quem é o sujeito. Quem praticou a ação. E isso foi feito na letra B. Vamos lá, então, para a nossa questão de número 19, que tem como texto A locomotiva desacelera. Então, vamos lá. Desde a virada do século, a China cumpre o papel de locomotiva da economia mundial. Agora, porém, a locomotiva desacelera. Talvez bruscamente, encerrando um longo ciclo que se caracterizou pelo boom das comodites. E ainda, por uma expansão acelerada das chamadas economias emergentes. Descortina-se uma nova paisagem econômica e geopolítica. Sob o impacto da desaceleração chinesa, os emergentes enfrentam baixas taxas de crescimento. Ou, no caso dos extremos da Rússia e do Brasil, profundas recessões. Ao mesmo tempo, os fluxos de investimentos estrangeiros mudam de direção, trocando os emergentes pelos Estados Unidos. No longo ciclo dos comodites, desenvolveu-se a tese de que os BRICS constituiriam um polo econômico-político capaz de contrabalançar o poder dos Estados Unidos. Tal tese é uma vítima ilustre da transição global que está em curso. Então, vamos lá para a nossa alternativa e para o nosso enunciado. A substituição proposta nas frases abaixo que altera o significado original da frase é... Então, nessa questão, nós temos que observar a colocação das palavras e o significado. Vamos ver se tem diferença eu falar talvez bruscamente. Então, tempo e modo. E bruscamente, talvez. Letra D. Um longo ciclo ou um ciclo longo. Letra C. Nova paisagem e paisagem nova. Letra D. Paisagem econômica e geopolítica ou paisagem geopolítica e econômica. Letra E. Baixas taxas de crescimento ou taxas baixas de crescimento. Então, diante da observação aqui das alternativas, aquela que produz uma modificação no sentido da frase é a alternativa C. Então, por exemplo, se eu falar uma nova paisagem, eu estou falando uma situação nova. Agora, se eu inverter e colocar o adjetivo depois, colocar a paisagem nova, eu estou falando que é diferente de ser uma paisagem velha. Então, eu não estou falando que é uma nova situação. É uma característica daquela situação e não uma característica de novidade, que é o que é colocado aqui na letra C. Então, em algumas expressões, como você pode observar, não muda o significado, a alteração da ordem do adjetivo. Mas, em outras, altera o significado pela posição. Vamos lá, então, para a nossa última pergunta do bloco de questões. Então, nós temos um texto, uma charge, que mistura linguagem verbal e não verbal. Lembrando do objetivo da charge. Sempre é satírica, humorística, irônica. Então, vamos ver que situação que está sendo contextualizada aqui. Nós temos o título, e a segurança pública, ó. Aí, a fala, bora, passa a grana, rápido, minha agenda está lotada. Hoje, ainda tenho que assaltar um caixa eletrônico, um carro forte, fazer uma saídinha, um sequestro, e tu fica aí com essa cara de mané. E o outro responde, foi mal. Presta atenção nos elementos. Então, olha lá, como ele está caracterizado. A vestimenta, os gestos, os objetos que são usados. E presta atenção no outro também. Olha que tipo de sujeito seria. Olha a vestimenta dele. Que tipo de sujeito que é esse e o que ele estaria fazendo. Então, quando você observa isso, você está fazendo uma leitura dos elementos não verbais. Ou seja, aqueles que não têm palavras, que são as figuras, os visuais, que nós podemos observar dentro do texto. Então, vamos lá. O humor é geralmente obtido por meio de uma quebra de expectativa. Isso é muito importante. Quebra de expectativa na tira, na charge, é algo inesperado. É aquilo que você não espera que aconteça. No caso da charge, essa quebra se dá sobretudo, quer dizer, principalmente... Então, vamos lá. Letra A. Na diversidade de assaltos praticados. Então, aquele ladrão praticava assaltos de diferentes proporções. Então, é por isso que tem o efeito de humor aqui. Letra B. Na presença de uma agenda de compromisso do assaltante. Que foi o que ele foi falando que ele tinha que fazer ainda. Letra C. No pedido de desculpas da vítima do assalto. Então, quando ele fala foi mal. Letra D. Na vestimenta patriótica do assaltante. Você viu ali que ele está com um boné que tem escrito Brasil. Letra E. No desespero da vítima, ao jogar tudo para o alto. É importante ressaltar aqui que o efeito de humor não é só aquele humor escrachado. Aquele que você olha alguma coisa e dá risada. Não. O efeito de humor pode ser também irônico. Pode ser satírico. E é esse o efeito produzido aqui. Por isso que a alternativa correta é a letra B. Então, quando algo que não se espera. É que ele tem uma agenda para os inúmeros assaltos que ele ainda deve praticar. Por isso que nós temos aqui. Na presença de uma agenda de compromisso do assaltante. Quer dizer, não era só aquele que estava sendo assaltado. Que tinha uma agenda de compromisso. Então, essas foram as nossas questões trabalhadas. As nossas questões comentadas. Eu espero que tenha contribuído para a sua formação. Então, lembrando sempre que quando você for analisar. Analise todos os campos da linguagem. Para que você possa interpretar corretamente. Um bom estudo. E até a próxima. Márcia Duca. Você e o mundo.